Vamos lá, hoje a gente tá aqui com a Ariane, também aluna do curso de pós-graduação de comportamento alimentar e coaching nutricional. E eu convidei a Ari pra falar um pouquinho, trocar alguma experiência com a gente e ela resolveu falar de uma das características que eu acho que é mais importante no profissional de saúde, que é a questão de escutar, praticar a escutativa. Adorei que você escolheu esse tema e a gente vai poder ajudar e contribuir muito com as pessoas que estão aqui escutando a gente, porque de fato é um aprendizado e a gente fica meio chocado quando a gente descobre que a gente não sabe ouvir, que a gente acha que sabe. Fala um pouquinho, Ari. Obrigada por estar aqui, obrigada por se disponibilizar, dividir um pouquinho o seu conhecimento aqui com todo mundo. Oi, Lu. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Já é uma honra estar na pós, né? Imagina agora ser convidada por você. É maravilhoso. Bom, então, eu escolhi esse tema porque, primeiro que eu acho super importante pra todos os profissionais da área da saúde. Não só pra nós, enquanto nutricionistas, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar em estabelecer um bom ambiente de troca, um bom espaço de troca junto com o paciente. Criar essa conexão. Então, eu penso que a gente precisa ouvir ativamente esse paciente. Tanto com o que ele diz ali, quanto com o que ele não diz. Através das expressões corporais e até mesmo da fala, né? Então, às vezes ele abaixa a cabeça pra falar sobre algum assunto, às vezes ele desvia o olhar. E o que isso quer dizer? Às vezes ele se altera no tom de voz, então às vezes ele fica mais eufórico. Às vezes ele abaixa o tom de voz. Será que quando ele abaixa o tom de voz ele tem vergonha de falar de alguma coisa? Então, eu acho que é importante a gente ampliar esse olhar, né? Quando a gente pensa que o paciente tá ali, ele nos procurou porque ele tem um desejo, ele tem um objetivo e, às vezes, tem sentimentos por trás disso tudo. Então, a gente pensar em ouvir esse paciente ativamente nos proporciona acessar de maneira integral esse paciente e até acessar os sentimentos dele, né? Possibilitar que ele se expresse de maneira ampla. Tem muita comunicação que é a não falada, né, Ari? A gente sabe que muita coisa, na verdade, de 7 a 10% da nossa comunicação é feita com palavras. Então, é o que você falou, ele comunica muito no corpo, ele comunica no tom de voz. E a escuta ativa, se eu não estiver ali conectado com ele, presente, essas coisas vão passar desapercebidas, né? Exato. E se a gente abre esse espaço pra ele falar, se a gente encoraja esse paciente pra ele falar, isso também ajuda a clarear o objetivo dele, né? Porque, às vezes, ele tem um objetivo, suponhamos assim, que seja emagrecer. Ponto. Mas se a gente permite com que ele traga mais sobre esse emagrecimento, o que esse emagrecimento pode proporcionar pra ele? Porque, às vezes, já tem uma dor por trás. Então, que dor que vai ser tratada se ele conseguir emagrecer de verdade? O que mais está por trás desse emagrecimento? Então, eu acho que é importante a gente abrir esse espaço pro paciente conseguir se expressar. E aí, é muito importante que a gente não julgue o que ele tá dizendo. Nem com o nosso olhar também, nem com o nosso corpo, e muito menos com a nossa fala, né? Porque a gente perde a oportunidade de trazer esse ambiente em que os dois possam ser parceiros na mudança dos hábitos. E é muito difícil, porque, às vezes, óbvio que, acho que a maioria dos profissionais não pronuncia, né? Não fala a voz, assim, em alta voz, né? O julgamento. Mas, na hora que o julgamento vem, a gente, às vezes, comunica de outra forma. Ou é com o olhar, ou é com uma feição que você faz, ou é um cruzar de braço. Então, assim, tá muito atento a isso e praticar o não julgamento, né? Como a gente tava conversando, na vida, né? Porque, se eu sou uma pessoa que julga, eu vou julgar no consultório. Exato, exato. Então, eu acho que é uma técnica que a gente tem que ir refinando ao longo da vida o tempo inteiro. Porque é na vida pessoal e também na vida profissional, já que isso vai pra prática clínica. Então, eu sempre falo assim, que a gente tem que morder a língua. Quando vem o julgamento, a gente morde a língua. Isso. Que é pra avisar que, opa, eu não tenho o direito de julgar. Porque eu não passei pela história que esse paciente passou. Eu não estava presente na vida dele. Eu tô começando ali. A partir de um ponto que, muitas vezes, ele já viveu 20, 30, 40, 50 anos sendo julgado. Então, às vezes, assim, se a gente consegue proporcionar esse ambiente mais tranquilo, a gente permite que o paciente fale de coisas que possam verdadeiramente ajudar ele na promoção de saúde. Porque, às vezes, se ele já foi julgado em outras ocasiões por outros profissionais até, ou até pelas pessoas, pelos familiares, né? Então, ele já vem trazendo esse julgamento. Às vezes, ele tem medo de contar isso na consulta. Sem dúvida. E o ser humano julga muito, né? A gente é assim. Então, com certeza, as pessoas se sentem julgadas. Você não se sente julgado? Eu não me sinto julgado? A gente é julgado o tempo todo. Aí, são duas coisas. Uma, eu aprender o que eu quero fazer com o julgamento que as pessoas fazem de mim. Entender que isso fala mais sobre elas do que sobre mim. E dois, não fazer o mesmo com os outros. Então, são dois aprendizados importantes da vida, como você falou. Não é do consultório, é da vida. E aí, Arias, tem duas coisas interessantes. O que você disse que você falou. Eu vou julgar. A gente é humano. A gente não é Buda, Dalai Lama. A gente vai julgar. É a hora que perceber, como você falou, morde a língua. Se eu perceber que eu estou julgando, eu falo, opa, reduz o julgamento e abaixa a curiosidade. Por que será que ele fez assim? Por que será que isso aconteceu? Quando eu consigo ser mais curioso, eu diminuo o meu julgamento. Porque eu parto do princípio que eu, como você falou, eu não sei. Eu não conheço essa pessoa. Eu não sei a história de vida dela. Sim. E aí, se eu for julgar, eu vou julgar sobre a minha ótica. Sobre o que eu já passei na vida. Sobre os meus sentimentos. Então, eu estou colocando coisas que são minhas nesse julgamento. E aí, eu deixo de ouvir. Eu perco a oportunidade de ouvir esse paciente de verdade. Claro, porque aí você começa a viver a tua história. Pois é. Eu começo a viver a minha história. Então, quais os sentimentos que essa história dele me traz, me desperta? Se eu trouxer isso em forma de julgamento e não como forma de empatia, eu perco a oportunidade de abrir esse espaço. Então, eu sempre falo para os pacientes, assim, que é um espaço de construção. A gente constrói juntos. Eu gosto muito dessa palavra de construção. Eu falo que na cozinha, quando a gente está cozinhando, é uma construção. Porque é uma construção de sabores. Sim. Para cada receita, você usa um tempero. E você tem os seus favoritos, você vai usando. No consultório, é a mesma coisa. Você me traz a sua dor. Você me traz as suas queixas, o seu desejo. E a gente vai trabalhando em cima deles. Como você falou, pode vir o julgamento. Mas a intenção é não refletir esse julgamento. É não falar e não dar de braços, né? Não cruzar os braços, não levantar a sobrancelha, não bufar. E não agir baseado nesse julgamento. Porque se eu fico falando assim, ele é preguiçoso, ele não faz porque ele não quer, ele não faz porque ele não quer, ele não faz porque ele não quer. As minhas atitudes em relação a ele vão ter essa base. Esse julgamento. Então, assim, percebeu que ele está julgando, morde a língua e fala, opa, peraí, pensando bem, eu não sei porque ele está fazendo isso. Aumenta a curiosidade, diminui o julgamento, para que você não haja com o seu paciente, com a base no seu julgamento. Sim. E a gente, muitas vezes, quando a gente diminui o julgamento e aumenta a curiosidade, a gente se surpreende muito. Porque, num primeiro momento, pode vir isso. Nunca é o que a gente estava pensando, né? Nunca é. E eu acho que essa é a graça da coisa. Porque, se a gente, num primeiro momento, pensa, nossa, ele deve ser muito preguiçoso, porque ele tem tempo para isso. Se a gente diminui esse julgamento e deixa ele falar, o que mais tem aí, que é isso que eu falo, de abrir esse espaço de fala, a gente se surpreende. E aí, a gente pode ajudar verdadeiramente esse paciente, criando estratégias e metas para ajudá-lo com essa questão. Sem dúvida. Se a gente julga, eu vou mais impor do que encorajar. Sem dúvida. E aí, a minha capacidade de ajudar cai muito. Muito. A minha capacidade de ajudar cai muito. Uma outra coisa que eu acho que é um desafio para a gente também, é isso que você falou de que a pessoa já é muito julgada por vários profissionais ou pelas pessoas. Eu lembro uma vez que a gente tinha uma equipe multidisciplinar atendendo num hospital pacientes com problemas cardíacos. E era muito curioso, porque muitas vezes, na hora que chegava no coach, num profissional que tinha essa formação mais cuidadosa, já tinha passado pelo enfermeiro, já tinha passado pelo médico, já tinha passado pelo psicólogo. Às vezes, quando chegava no coach, a pessoa dizia coisas que ela não teve coragem de falar para o médico. E aí, a gente pergunta, mas por que você não falou? Putz, porque eu achei que ele ia achar ruim, achei que ele ia brigar, eu achei que não sei o quê. E são coisas que são muito importantes para o tratamento. E aí, você tem que perguntar, olha, mas você me autoriza a conversar isso com ele? Você me autoriza a fazer? Então, assim, se o profissional de saúde, muitas vezes, ele não fala, mas ele comunica de algum jeito, ele não verbaliza, mas ele comunica de alguma forma o julgamento, ele vai dificultar o tratamento, porque a pessoa vai omitir uma série de coisas por medo do julgamento mesmo, né? Exato. Olu, você sabe que eu acho que em toda grade curricular de formação, alguma formação da área da saúde, deveria ter o coaching. Eu acho que apresenta técnicas que são extremamente importantes quando a gente pensa nesse contato com o ser humano. Todo mundo tem uma dor. E por que a gente é tão duro, às vezes, com a dor do outro? Por que a gente não quer saber mais sobre a dor do outro? E assim, às vezes eu recebo pacientes que já trazem algum acontecimento com outro profissional, não necessariamente nutricionista, mas, sei lá, ele passou no ortopedista e ele falou, olha, se você não emagrecer, não tem jeito. Você deveria saber que o teu problema é o peso. Mas se ele não tá pronto pra ouvir o que mais tem por trás desse peso, porque normalmente foi uma emoção, né? Tem um sentimento, tem coisas por trás que quiseram aumentar esse peso. Tem uma história, tem sempre uma história. E às vezes eu acho que essas comunicações que as pessoas ouvem muda totalmente a comunicação interna dela com ela mesma. E aí muda tudo no processo, porque ela já vai trazendo essa comunicação de que, é, eu deveria realmente emagrecer. Meu problema é que eu não emagreço. Tá, mas e o que mais tem por trás, né? Eu sempre falo disso. A gente tem que abrir esse espaço pras pessoas falarem. Elas precisam dizer. Sem dúvida. E uma outra coisa que eu acho que acontece também nisso que você tá falando é que eu preciso... A gente, muitas vezes, como profissional da área da saúde, a gente foca só no técnico. Qual é o melhor cálculo? Qual é a melhor forma de eu entender o que ele tá comendo? É uma questão de déficit calórico? Eu só preciso acertar essa conta? Como é que eu faço avaliação de composição corporal? E a gente esquece que tem um ser humano ali, né? Que tem uma história de vida. A gente não vai tratar a história de vida dele, que a gente não tem essa formação de psicólogo. Mas a hora que eu consigo entender e ter as competências do coaching, que eu acho que é exatamente isso que você tá falando, eu também acho, eu não acho que coach é profissão, eu acho que coach é ferramenta, é material pro profissional de saúde. Eu não acho que uma pessoa... Não existe faculdade de coach. Eu acho que são técnicas, estratégias e ferramentas. Mas, enfim. Se a pessoa, ela tivesse essas competências, né? Que é empatia, não julgamento, escutativa, reflexão. Isso é pra vida, né? Nem só pro consultório, né, Ari? Porque a gente começa a mudar em casa. É impressionante. Sim, exatamente. Mas parece bobo, né? Quando a gente fala assim, você precisa ouvir a pessoa. A pessoa pode falar assim, mas eu ouço. Mas será que ouve a essência desse cliente? Será que ouve a essência da pessoa? Ouve desarmado, né? É. Eu sou apaixonada por ouvir. Eu sou apaixonada por ouvir a história de qualquer pessoa, na verdade. Assim, sou apaixonada até. Quando a pessoa chegou num ponto, assim. O que te trouxe nesse ponto? Seja ele bom ou ruim, eu gosto de saber. Eu quero saber. Né? E às vezes o paciente não vai falar na primeira consulta. Por isso que a escutativa não é só no primeiro momento. É sempre. Sim. Porque ele às vezes precisa criar aquele vínculo. Quebrar o gelo. Se sentir mais à vontade. Ele não vai falar isso. Às vezes demora duas, três, quatro contatos pra ele falar alguma coisa, né? Então, coisas que impactam. É. Por isso uma construção. Uma construção de um espaço, né? Acho que a gente tem que construir um espaço de troca. E pra construir esse espaço de troca, eu tenho que saber ouvir. Eu tenho que saber não julgar. Como você tá falando. E de novo, algo que é super importante. É conseguir treinar isso no dia a dia. Porque ou a gente vai desenvolvendo. Se você para, você regride. É uma busca constante, né? Por um alto desenvolvimento nessas ferramentas. Na vida. Pra que depois eu consiga usar isso também dentro do consultório, né? Ali. Acho que isso é super importante também. É. Porque se a gente vai usando no dia a dia. Vai se tornando uma coisa tão presente. Que vai ficando mais leve e natural no consultório também. Então, é pra vida. E outra coisa, Lu. Às vezes o paciente já vem com muitas resistências, né? Então, às vezes acontece também dele, por exemplo. Ele fala. Ah, eu não sei. A gente faz uma pergunta. E ele fala. Ah, não sei. Mas será que ele não sabe mesmo? Ou será que ele tem uma resistência pra responder sobre aquele assunto? E daí a gente pode mandar pergunta. A gente vai contornando. A gente vai instigando mais esse questionamento. E instigar não é investigar só, né? Não. É querer. É querer que ele fale. Mas isso que você falou é muito legal. Porque é a definição de curiosidade. A curiosidade real não é uma curiosidade de eu responder as minhas perguntas. É uma curiosidade de eu conhecer o outro. Porque quando eu começo um interrogatório a investigar, é porque eu quero responder as minhas dúvidas em relação a ele ou aquela história. Não. A curiosidade é quem é esse ser humano. Como é que ele se construiu? Como é que ele chegou? Não é uma curiosidade interrogatória, né? No sentido de eu quero... Que é muitas vezes o que a gente faz. Alguém começa a contar uma história e a gente fala. Mas é mesmo? E aí? O que você falou? Mas como é que foi? É a nossa vontade de saber mais. Você não tá verdadeiramente interessado no que o outro tá querendo falar. Você tá verdadeiramente interessado em responder as suas perguntas. Isso muda muito. Sim. Porque daí, se a gente olha... Porque a gente tá interessado em saber, apenas, né? Pra responder as nossas perguntas. Acabou. Daí a consulta ou o atendimento já não é mais com foco no cliente. Então, a gente tem que sempre pensar que o foco é o cliente. Que se ele quiser falar de um determinado assunto, Que a princípio pode nem parecer que faça sentido, Mas normalmente vai responder alguma questão. Lá na frente responde. Porque é a história dele. Sim. É a construção de vida dele, né? Então, por isso a gente tem que ouvir o todo. E é isso já que você disse. Não é invadir uma outra profissão. Não é atuar como psicólogo, né? Inclusive, se a gente ouve a história desse paciente, A gente sabe o momento certo de encaminhar pra um outro profissional. Porque a gente já não vai ter competências pra avançar e pra ajudar no processo. Então, normalmente é um processo que faz os dois juntos, né? Vários profissionais juntos. Sim. A gente tem um limite, mas a gente precisa ouvir também E entender melhor até onde a gente vai E quem que vai atuar depois. Se não, nem isso você vai saber, né? Fazer. Você vai saber se é necessário. Se a gente não souber ouvir. Exatamente. Muito legal. E adorei esse tema que você trouxe. Que a gente hoje falou um pouco, né? A gente gravou falando um pouco com a Bia, né? Com a Maria Beatriz falando um pouco do autocuidado. E é muito legal porque a gente tá falando exatamente disso, né? De dentro pra fora, né? Eu preciso aprender a ouvir a minha casa. Eu preciso aprender a ouvir meu marido, meus filhos, meus primos, meus pais. Pra depois... E praticar isso. A gente tem tanta oportunidade de praticar isso. Até pra que eu ganhe confiança de agir dessa forma dentro do consultório, né? Então, é muito importante isso que você trouxe. Essa construção que vai sendo feita dessas características e habilidades ao longo da vida. Não é? Porque as pessoas às vezes falam, mas eu não sei. Aprende! Uma coisa... Vai lá, testa, treina, pratica. Vai construindo isso. E essa vigilância é uma evolução constante, né? Sim. E é o que eu penso. Você aprende isso na teoria, né? Você vê isso no coaching, na teoria. Vai praticando no dia a dia e refinando isso. Sim. Porque se a gente vai utilizando isso no dia a dia, isso também impacta nas nossas reações, né? Pra ficar cada vez mais neutras mesmo. Não estimular um olhar diferente, assim, físico. Físico. Ligar em tempo, né? Que eu acho que a gente tem que ir trabalhando e refinando. E é possível mesmo. A gente ouve sobre uma técnica, a gente vai aplicando e refinando ela todos os dias, no dia a dia e na prática clínica. Vai ganhando confiança pra usar, né? Exatamente. Obrigada. Obrigada por ter vindo ali. Obrigada por trazer esse tema que eu acho que vai contribuir muito com as pessoas. Adorei. E agora a gente tá junto de volta. Sim, tomara. Tomara que seja o máximo possível, né? Com certeza. Estamos torcendo. Obrigada, querida. Beijo enorme pra você. Beijão, tá? Tchau, tchau. Tchau.